E aí pessoal, veja mais o vídeo canal, tamo aqui pessoal, na feira de ovelha, a feira de ovelha hoje tá meio devagar, vamos aqui precisar o preço, bem devagar mesmo a feira de ovelha hoje, nessa época geralmente é pra tá cheio, né, os curral, só se o pessoal já vender, vamos tentar devagar Aí, aqui ó, olha o tamanho desse carneiro, provavelmente compraram e deixaram aqui separados já, o tamanho do bicho Já pedindo a você que não foi inscrito, se inscreva, deixa o like pessoal, o like ajuda muito, beleza, o like ajuda muito, mandando um abraço aqui com os parceiros sérios, se ele tiver presente de capim curumim, é só entrar em contato com ele, beleza, entrar em contato com ele aí que ele vai passar todas as informações Tá aparecendo de leitão, tá matriz, reprodutor, engorda, é só entrar em contato aí com o Josemi, tá aparecendo aí o contato dele, lá da Granja Alves em Alagoas, beleza Falando que assistiu aqui no canal, dependendo do valor da compra você pode ter um desconto bom, beleza Isso aí, vamos descer por aqui Olha aí pessoal Embordada, ovelha, a corrente tudo vendido, tudo separado aqui Tudo separado Vamos descer por aqui Quanto é essa de hoje? 850 850 850 Valeu aí E 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 aí Quanto é essa? Olha Olha Quatro cabritas E um cabrito E um cabrito Quanto moe aqui? 1.600 1.600 moe E aí 1.600 ali o moinho 4.500 e o macho Fazer uma criação grande já 2.600 2.600 2.600 2.600 E aí E aí E aí E aí oi 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 tem uma bocada oi 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 aqui oi oi chega na carrada de bola de cabra pega oi hoje como tem pouca eu vou prestar um pouco mais alto, como tem pouca hoje, carrada de boda eles vão sair, provavelmente eles vão tirar daí, daqui a pouco eles saem pra fora pra vocês verem, quando a feira tá fraca, tem pouca animal, olha o tanto de gente que veio só pra olhar esses tão chegando, porque não tem praticamente, aí quando chega uma carrada boa, encosta esse modo de reta o tanto, acertado, daqui a pouco ele vai sair aqui vamos cuidar pela aqui, vamos lá pra a feira de gado descendo pela aqui quanto? é o 250 250 reais é isso aí pessoal, vídeo rápido, você pode ver a feira tá devagar aí tem muita gente que tá filmando, muita gente não gosta, muita gente não gosta aí aqui como eu já conheço, já sei aqueles pessoal que sempre fala o preço, que alguns não gostam de falar então nem incomodo mais, já vou só naqueles conhecidos, imagina é aqui, lá na feira de gado não sei, agora vamos lá pra a feira de gado agora é e aí né